Contigo, Filipe! Para! Vamos lá! Que viagem é essa, véi? Vai! Fala na Sombra Negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso Jogo Rápido. Hoje com o Matheus Gonçalves, que já conhece. Esse garoto, ele já conhece a Flá TV inteira, né? Quem não conhece, o nosso garoto do ninho, né? Que agora tá vestindo a camisa 20. Seja bem-vindo! Obrigado! Por que que você tá rindo? Tá maluca! Vamos lá, tá preparado? Tô! Eu vou te explicar, você já conhece. Você só tem que responder rápido. Básico. Tá bom. Então bora. O que te tira do sério? É... Quando eu acabo de acordar, fica me perguntando muito. Acabo de acordar, já fica falando pra caraca no meu ouvido, perguntando várias coisas. Será que é desgraça? Eu quero dormir! Te entendo. Um sonho... Pensei que eu tô com o Flávia. E um sonho que você já realizou? Pra viver de jogador profissional. Quem você gostaria de ser por um dia? Neymar. Se você não fosse atleta, o que que você seria? Você só tem que responder rápido. A polícia. O que você gosta, você admira essa profissão? Entendi. E outro esporte? Que outro esporte você faria? Muay Thai, né? Puta. Você já sabe? Já fez? Você sabe? Treinei já. Você já sabe? Já fez? Você sabe? Um apelido? Matheusinho. Fala! Não me diga! Tem algum apelido que te chamam, que não usam tanto? Claro, podendo falar aqui. Os caras brincando, eles chamam de Megamente. Mas pra você tá tudo bem. Ah, pra mim tudo bem, eu digo não. Megamente, então tá bom. Filme ou série? Série. Série? Uma série, sua série favorita aí? Teen Wolf. Não conheço não, mas fica aí a dica. Qual característica você mais gosta em você? Não sei. Personalidade. E como é a sua personalidade? Ah, não sei onde ficar não. Entendi. Você é o mesmo, você é o mesmo onde eu estiver. Entendi. É o mesmo jeito do lugar. Mas vamos lá pra próxima. Comida favorita? Estrogonofe. Você e galinha que ela vai fazer Groschefanoff. Estrogonofe. E a melhor comida que você já fez? Que eu já fiz? Que você já fez? Que eu já fiz? Que eu já fiz? Que você já fiz? É. Nunca fiz comida, eu não sei não. Não, é possível. Você nunca morou sozinho? Ah, porque você é do Rio, né? Ah, já moro sozinho, mas nunca fiz comida não. No máximo, só sei fazer ovo. Caraca. Mentira, Matheus. Verdade. Eu não fiz nada não. Então a melhor comida que você já fez foi um ovo. E quando teve que comer, ou comia no clube, ou comprava quentinha? Não, eu pedia pra alguém fazer. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. Com a moça, eu lembrei sozinha e uma moça trabalhava com a gente. Entendi. Aí eu pedia pra ela fazer. Nenhum arroz? Não, também não sei fazer arroz não. Caramba, hein? Acho que foi o pior de todos que já passaram por aqui. Mas então tá bom. E se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que que você mudaria? O orgulho. Muito orgulhoso. É. Então tá, né? O que que não pode faltar no seu guarda-roupa? Tênis. Você coleciona? Não, não coleciona, mas tenho bastante. Nas horas vagas, eu... Opa, praia. Ô, Maquê! Frio ou calor? Calor. Lugar favorito no mundo? Bangu. Calor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É o cria, né? Um ídolo? Ness. E por último, a música do momento. Alucinado, eu acho, irmão. Alucinado. É. Essa música é muito boa. Então vai! O momento é todo teu, pode cantar. Um beijo, ficou na lembrança. Vamos cantar pra mim, tá? Vai, vai, vai! Tá muito bom! Não, não. Eu não sei cantar não, cara. Só mais um pedaço. O refrão, como é o refrão? Eu já não desejo. O que dizer agora? Perdi a cabeça. Na hora não passa. Em todos os meus sonhos, sabe? Quem sabe um dia? Vai, Matheus? Então a gente vai cantar juntos pra finalizar esse vídeo. Tá bom, a parte do rádio. Cantar na rádio, vai. Essa parte. Qual é a rádio? Hoje, o áudio, o rádio, lembrei da gente... Hoje, o áudio, o rádio, lembrei da gente... Cara, esqueci essa parte. Vê aí, dá tempo. Eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Caraca, Matheus, mandou muitas. Eu amo essa música. Nação, beijo, Flá TV. É mais Flamengo pra você. Porque por você... Já passei... Caraca, mandou muitas. Uma, uma cuatro. Um dos max de soma. Agora, atrás daqui... Um dos max de soma. Mas, quando o error dizia, aí sai uma intuiçãoというca... Um dos max de soma, um an tudo pra você. Um пор Sokova.